Finalmente saiu um novo trailer da DLC San Andreas Mercenaries e com ele mais algumas novidades do que está por vir como novas armas, veículos, aprimoramentos e inclusive revelando qual que é o novo caça de combate que promete ser o melhor jato do jogo. E aí, quer saber qual jato é esse e mais outros detalhes ocultos do trailer? Vem comigo que eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, bora lá! Fala galera, beleza? A DLC San Andreas Mercenaries, com um tema central voltado à parte militar do GTA Online, está para chegar nos próximos dias. E o que mais está hypando a comunidade é o novo caça que será adicionado. Logo nesse novo trailer já temos um vislumbre dele, que tem um design muito futurístico e agressivo. Não é para menos, já que será a cópia do caça americano F-35 da vida real, que consegue alcançar a incrível marca de Mach 1.6. Que é o mesmo que 1.960 km por hora. É muito rápido. Claro que os jatos são nerfados para serem mais lentos no GTA Online, para dar a sensação de que o mapa é maior. Se tivessem que ter a mesma velocidade da vida real, seria mais ou menos assim. Ele também vai contar com um sistema vital, igual o da vida real, que são propulsores que o fazem planear no ar. O mesmo que o Hydra possui. E pelo visto, como armas, ele vai ter o canhão explosivo e provavelmente um sistema de mísseis. E a cena de perseguição, ele acaba destruindo dois lasers ou dois Hydras ao mesmo tempo. Nos mostrando que ele será superior a eles. Fora esse barulho incrível de jato supersônico que ele parece ter. Até que enfim, a Rockstar está investindo na diversidade e qualidade de som dos veículos. Ao invés de só copiar de outros que já tem no jogo. Pode ser que eles tenham aprimorado o som dele no trailer, apenas para impressionar. Mas seja como for, quando o novo caça finalmente chegar, eu vou trazer um review completo para vocês. Outra parte muito interessante do trailer é uma cena de helicóptero indo em direção ao porta-aviões. Pode ser que seja apenas uma missão? Sim, só que o tema dessa DLC tem tudo a ver para eles finalmente adicionarem o porta-aviões como propriedade pessoal. E se tiver que realmente vir para o GTA Online, eles terão que adicionar o sistema antiaéreo que já existe no porta-aviões da disputa de mercado. Basicamente para defender a área, porque com certeza teria outros jogadores te atacando em sessão pública. E assim, faz anos que a comunidade pede que eles adicionem o porta-aviões. Aliás, desde o GTA San Andreas que nós temos essa vontade. Imagina que louco ter o seu próprio porta-aviões, poder colocar todos os seus caças de combate expostos. Muito legal. E eu acredito que o momento mais propício para eles o adicionarem é agora nessa DLC. Em outra parte interessante do trailer, observamos uma nova arma. Provavelmente a micro SMG incrementada que eles divulgaram. E dá para ver mesmo que é uma metalhadora, por conta do movimento que faz para trás toda vez que vai atirar. Bem característico da micro SMG. Em outro frame do trailer, nós temos a confirmação que aquele aviãozinho escondido no fundo da imagem que divulgaram antes realmente vai vir. Só que ainda não sabemos qual que é ele. Provavelmente será o avião Beagle do GTA San Andreas, como já conversamos antes. Parece que agora poderemos armazenar a mochila jato dentro do avião Avenger. O que é muito legal. Aliás, em outras partes do trailer, percebemos como essa DLC vai girar toda em torno do Avenger. Então se você não o tem, corre lá e compre o seu, hein? Essa foi mais uma dica que a Rockstar deu sobre qual seria a próxima DLC. Ao darem a estampa exclusiva para o avião na atualização semanal passada. Outra parte interessante é esse helicóptero que aparece. Dá pra ver claramente que ele é o helicóptero Conada, que veio na DLC The Criminal Enterprises. Aliás, pode ser que seja o mesmo helicóptero que está indo em direção ao porta-aviões. Só que dessa vez será uma versão armada dele. Provavelmente com um sistema de mísseis e metralhadora, como todos os helicópteros do jogo. Em outras cenas, percebemos que os hangares também terão um certo destaque nessa DLC. E também temos ainda uma nova cena do novo carro. Que parece ser uma versão NASCAR do bravado Glanted Hellfire, por ter esse escapamento na lateral. A estrutura do carro em si, toda reforçada para esse tipo de competição, os pneus característicos, etc. Nas últimas DLCs, a Rockstar tem trazido versões NASCAR dos carros. Então essa será mais uma muito bacana. A DLC será boa? De acordo com tudo que mostraram, galera, provavelmente sim. Após um bom tempo, eles estão trazendo novamente uma DLC focada na parte militar do jogo. A única coisa que incomoda um pouco ao observar o trailer, é que eles estão reutilizando certas coisas que já existem no GT Online. Meio que reciclando e apenas dando uma modificada. Nem sempre isso é ruim, porém dá pra perceber quando a desenvolvedora, pra não ter tanto trabalho, acaba tendo essas práticas. E é o mesmo produto, só que em embalagem diferente, sabe? Enfim, apesar de ter essas possibilidades, isso não diminui o meu hype. Ainda assim, estou bem animado pra essa DLC. Mas e você? Vai comprar tudo que vier quando ela estrear? Conta aí pra mim nos comentários e bora trocar aquela ideia. E conforme for saindo mais novidades da DLC, eu trago aqui pra vocês. E aí E aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma